Meus companheiros, futuros sargentos do Exército Brasileiro, gostaria de cumprimentá-los nesse momento final da preparação da formação de vocês, em que já ensaiam para o dia da formatura de promoção a terceiro sargento, agora em 7 de dezembro. Me dirijo às famílias que foram a base, a estrutura que deu apoio para todo esse período de formação. A família é a base que projeta grandes profissionais tão importantes e necessários ao Exército Brasileiro e à nação. Nessa nova fase, terão grandes desafios para os quais vocês estão capacitados. Espelhem-se, levem as experiências dos instrutores e monitores que passaram com vocês durante esse período. Espero que tenham um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, uma boa viagem ao destino. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.